Vocês no Vechara, como é que estava o Vechara ali pós-jogo? Cara, um momento muito difícil, né? Um momento muito doloroso, um momento triste para todos, né? Onde a gente estava muito, muito confiante, mas infelizmente a gente não pôde dar esse passo. Mas o momento agora é de respeitar, refletir muito e não descartar também das coisas boas que a gente construiu durante esses 37 dias. A ordem na cobrança de pênaltis, né? Se eu for o primeiro a bater, foi definido quando isso? E por que você foi o primeiro a bater? Definiu ali na hora mesmo, perguntou e eu acabei falando para bater primeiro, estava muito confiante, mas pênalti é isso. A gente vai para fazer, mas também esquecer que tem goleiro do outro lado e infelizmente aconteceu de eu errar o pênalti. Não foi tão bem porque ele pegou, porque se fosse bem era gol, mas agora é a cabeça e tem a eliminatória pela frente. Qual foi o mérito do Rocher e qual foi a tua contribuição no erro do pênalti? A contribuição foi com o erro e o mérito dele que ele pegou. Não tem muito o que dizer, não tem muito o que ficar apontando. Ele pegou o mérito dele, então agora é seguir. Agora é seguir, é ser dias difíceis, mas agora é já pensar, já ir na... Infelizmente descansar que não era o nosso planejado, era seguir na competição e fazer uma boa temporada aí para continuar bem o caminho da eliminatória. Difícil ter lucidez agora para falar de cabeça tão quente assim, tão metido no jogo. Acho que faltou a gente ser um pouco mais assertivo. Nós tivemos ali, talvez no primeiro tempo, duas ocasiões na qual a gente poderia ter feito gol. Isso não é uma crítica a ninguém, é um entendimento de grupo de que talvez eles poderiam ter mudado o jogo. Jogo muito igual, marcações individuais, eles muito agressivos, então era um jogo muito complicado. Hoje uma dificuldade para se criar o jogo, principalmente no meio campo, foi um jogo muito pegado. Você viu quantas faltas no jogo? 40 faltas no jogo, 25 feitas pelo time do Uruguai. É, como eu te falei, eles usavam marcações individuais. É um jogo que não existe homem livre, então é um jogo onde é necessário ter um jogo sempre muito direto, tentar chegar no gol adversário com poucos toques. Nós temos, nós somos uma equipe que normalmente joga com posse, com aproximações, e contra esse tipo de adversário não é fácil. O jogo fica muito físico, o jogo fica muito truncado, e o Uruguai é uma equipe com jogadores experientes, acostumados a jogar esse tipo de partida. Eu acho que a gente se desempenhou bem, mas não pode existir satisfação, não podemos estar satisfeitos, porque no final das contas o resultado é o que conta. Na derrota fica um aprendizado, desculpa. Qual ficou para essa Copa América, para a nossa seleção? Aprendizado é de que aquilo que a gente fez não basta, né? A gente criou processos novos, a gente trabalhou, foi profissional, se dedicou o máximo possível, mas nesse tipo de jogo e nesse tipo de momento pela seleção brasileira é necessário um passo a mais, um passo além de todos, né? Um degrau a mais, assim, de responsabilidade, de eficácia, e isso nos faltou hoje. Curiosamente, depois da expulsão do Uruguai, quando o Brasil ficou com jogador a mais, as chances não apareceram. Por que elas não apareceram? Tinha menos espaço lá atrás, eles se fecharam lá atrás, faltou de nós talvez ser um pouco mais incisivo, com cruzamentos, com passos mais verticais, mas não temos jogadores com essa característica, talvez, de estar jogando lá, enfiado no meio dos zagueiros, brigando com zagueiros tão físicos, e para nós não foi fácil. Primeiro que eu te agradecer um abraço, e na derrota eu te abraço, porque vocês foram um grande lutador, um grande guerreiro. É nóis, obrigado. Vamos lá. Hendrik, qual era o sentimento ali no veixário pós-jogo? O que o Dorival Junior conversou com vocês? Tristeza, né? Porque a gente tinha acabado de ser eliminado, foi um jogo muito acirrado, um jogo onde a gente perdeu nos pênaltis, mas a gente fez o que pôde, fizemos o que foi preciso, infelizmente não pudemos ganhar a partida, mas a gente sabe que a gente está no bom caminho, foram oito jogos que a gente fez até aqui, e sabemos que terão mais jogos, terão mais treinos, mais provocações, então a gente vai tentar lutar sempre para poder colocar o prazer. Hendrik, me fala do teu jogo, do teu jogo, da sua ação, como é que você analisa? Ah, ali na hora do hino, eu estava orando com Deus, estava falando que eu ia fazer o que fosse preciso para a minha seleção, e foi isso que eu fiz, eu tentei duelar ali, tentei guerrear, tentei fazer as coisas para o Brasil, e é isso que eu sempre vou fazer para o Brasil, é sempre força, sempre dar dedicação para poder ajudar a seleção, e espero que no próximo jogo de eliminatório a gente possa estar bem e poder vencer. Hendrik, mais uma aqui, por que o Brasil não conseguiu? Tem muita posição física, o time uruguai, se eles são uruguai, a gente sabe das dificuldades, mas acho que a gente sai muito triste, eu particularmente, é um sonho estar aqui, sempre deixei muito claro, um ano atrás estava voltando ainda o futebol, mas são coisas que acontecem no futebol, o futebol é uma montanha russa, hoje a gente sai daqui muito triste, com a cabeça baixa, sentimento de tristeza, mas temos que ser corajoso, ser cobrado sim, acho que isso faz parte do futebol, e isso sempre vai existir ainda mais se tratando de seleção brasileira, e nos aperfeiçoar, tirar isso como lição, nos fortalecer, e na próxima convocação, na eliminatória, acho que é daqui a dois meses, dois meses, né, setembro, fazer grandes jogos e voltar a vencer. Vocês saem daqui com aquele pensamento que poderia... A seleção uruguaia divulgou um vídeo com o Andréas Pereira falando, antes da partida, falando na coletiva de imprensa, você já foi parceiro dele no Flamengo, quero saber se esse vídeo realmente chegou no vestiário e motivou vocês para essa vitória. Sim, acho que por ocasião faz parte do futebol, vocês que são de Brasil, sabem mais do que eu, que convivem com isso sempre, então a nossa motivação era ganhar pelos nossos companheiros, pelo nosso país, pelo nosso povo, assim que vamos felizes por isso. Saudades pelo Amém, Guajá. Como estás neste momento? Estamos felizes, como todo uruguayo, por este momento que passou, estes penais que nos deixaram eufóricos, mas saber que amanhã já tem que pensar em Colômbia é um jogo muito difícil. O que se lhe diz a gente neste momento? Seguir apoiando, porque eu acho que a cara do equipe é lutar até o final, e seguiremos por esse caminho. Ascariota. Os melhores mediocampistas do mundo, temos jogadores que estão em um altíssimo nível, para falar do Uruguai, às vezes tem que ter um pouco de respeito, saber a história que tem o Uruguai, porque antes de dizer que há jogadores que querem estar na seleção do Brasil, posso contar que o que disse esse comentário era suplente de Arrascaeta, o melhor jogador do futebol brasileiro. Então, imagina o que é para nós que nos toquem assim. Obrigado, Luiz. Abraço. Suárez, Suárez. Qual é o sentimento aqui, mais uma eliminação nos pênaltis, a segunda seguida da seleção? É verdade. A eliminação é sempre difícil, principalmente nos pênaltis. Fica sempre o sabor de querer mais. A gente veio para essa competição, realmente buscar grandes coisas, mas tivemos dificuldades no decorrer dessa competição. uma competição onde a gente enfrentou de tudo, enfrentamos equipes que jogaram no bloco baixo, equipes que vieram pressionar no bloco alto, e que as coisas que a gente encontrou aqui sirvam como uma lição, que essa cicatriz dessa derrota aqui possa forjar ainda mais o caráter, a personalidade, a coragem desses nossos jogadores da seleção brasileira para que a gente possa ir buscar grandes coisas lá na frente. Marquinhos, você é um cara experiente, Copa do Mundo, tanta história, né? Europa e tal. Nos treinos vocês entregaram, né? A pergunta que eu faço é no jogo, porque deu a impressão entre a torcida e nós aqui da Crônica Esportiva que o Brasil podia ter apresentado um futebol mais convincente. Você concorda com isso? Concordo, concordo. É normal, penso que nós também estamos cientes de que a gente poderia ter feito melhor. Fazer melhor não quer dizer que a gente não queria fazer melhor. Acho que empenho, dedicação, tudo que a gente tentou colocar em prática foi da melhor maneira possível. Infelizmente a gente não conseguiu ter as atuações que a gente queria convencendo, jogando sempre com, sendo protagonista das partidas. Tivemos algumas coisas boas que agora cabe a gente continuar levando com a gente. Nesses 40 dias, acho que cada vez mais a gente se conhecendo, cada vez mais a gente aprendendo também com a filosofia do nosso treinador, e cada vez mais crescendo, dificuldades que a gente teve também na competição, que foi falado, que foi conversado, que a gente sabia também, e que a gente possa melhorar para as próximas. Agora é um momento difícil de falar alguma coisa, tem que digerir bastante, saber que os torcedores vão estar decepcionados com a gente, que a imprensa também vai estar decepcionada. Nós, em primeiro lugar, também estamos decepcionados com a nossa campanha, mas conseguir levar essas coisas boas que a gente fez aqui adiante e melhorar o que a gente pode melhorar. Marquinhos, uma pergunta aqui. O Brasil teve quase meia hora com jogador a mais, 25 minutos pelo menos com jogador a mais, e curiosamente não criou uma oportunidade concreta de gol. A que se deve isso? Organização do Uruguai, desorganização nossa, afobação? Quem concluiu? Creio que, não sei se foi meia hora não, 25 minutos foi expulso? 20 minutos não. Penso que foi ali um momento, acho que eles acabaram se compactando ainda mais, eles acabaram fazendo uma linha de 5 ali de trás, tiraram todos os atacantes que eles tinham dentro de campo, colocando mais meio de campo, e foi onde a gente teve dificuldade de quebrar essa linha e criar nossas chances. Penso que no final, as únicas chances que a gente teve foi algumas bolas lançadas na área. Agora é difícil até para analisar, mas penso que acabou sendo isso, porque eles acabaram, antes eles estavam se expondo mais, e depois com a expulsão eles acabaram se fechando ainda mais, a gente teve dificuldade em criar as nossas chances que a gente queria. E André, que sentimento que fica eliminado dos pênaltis? É muito ruim, acho que a questão dos pênaltis, analisando a Eurocopa, o que aconteceu com a gente na Copa, a Copa América também, mostra que, é uma questão óbvia, mas mostra que aqueles que são mais eficientes nas cobranças vão adiante, então quando a gente perde um número grande de penalidades, isso dificulta muito o nosso trabalho. E na cobrança de pênaltis a maior vantagem é sempre do batedor, por mais que os goleiros tenham melhorado bastante, mas às vezes quando uma defesa ou um erro é suficiente para classificar, tudo bem, agora quando a gente precisa sair atrás em busca é complicado, então acho que serve de aprendizado para a gente para melhorar nesse aspecto, de ter uma eficiência melhor nas cobranças. Rábio, o seu grupo jovem é o ideal para as eliminatórias nos próximos três jogos e a classificação? Desculpa, tu pode repetir a pergunta? Esse grupo jovem é o ideal para termos enfrentamento agora nas eliminatórias Equador, Paraguai e Argentina? O grupo ideal é os que estiverem em melhor momento, seja jovem, mais experiente, eu acredito que aqui na seleção tem que ser sempre dessa maneira, lógico que a gente tem aí jovens de muito potencial, muita qualidade, e que demandam um processo, demandam tempo, mas dentro da seleção não se tem tempo, então aqueles que estiverem melhores tem que ser convocados. O Alisson sobre o jogo, foi um jogo muito pegado, acirrado, mas o jogo deu a impressão que passou na mão do Brasil, depois de um jogador expulso, mas o Brasil não conseguiu criar de fato chances com um jogador a mais. Por que você acha que isso aconteceu? Acho que aqui sempre quando a equipe se retranca, bota o ônibus lá na frente do gol, é quando a gente encontra dificuldade de conseguir criar chances. Quando o jogo estava mais aberto, a gente criou chances, não tivemos um bom aproveitamento, e não foram tantas chances, mas uma partida assim, de um nível equilibrado, sempre vai ter, quando se tem meia chance, tem que utilizar, tem que matar o jogo. Então isso também fica de aprendizado para a gente. Para a segunda etapa, ali foram 15, 20 minutos, não tenho certeza que a gente teve um jogador a mais, mas realmente o Uruguai se retrancou e a partir daquele momento quis levar a partida para os pênaltis. Ainda falando dos pênaltis, pode me responder rapidinho? Falaram-se algumas vezes sobre o Dorival não ter ido para a roda de jogadores antes das cobranças de pênaltis. Você pode falar para a gente como foi essa conversa entre o treinador e as escolhas para bater o pênalti? Ele estava ali sim, perto da roda, isso é particular de cada treinador, ele é um cara muito presente, sempre nos orienta, talvez aí pegaram algumas imagens isoladas, mas ele estava bem próximo da gente, conversou comigo, passou confiança para mim, passou confiança para os jogadores. Agora na hora da derrota, todo mundo vai ficar procurando pelo em ovo, mas a verdade é que não fomos eficientes e eu não defendi o suficiente para reverter essa desvantagem que a gente teve por ter perdido as cobranças. E essa é a verdade do jogo, mas não merecíamos, saímos com um sentimento de frustração muito grande porque não merecíamos essa eliminação.